Ah, não. Então eu vou chegar agora, mano. Mataram o nosso cavalo. Pessoal, eu não vou ir pro meio do tiroteio, porque tá renderizando o de aqui. Quem é esse aqui? Eu acho que, tipo, assim, ninguém te chamou, só o cara que ele veio. Beleza, então aí, é nóis. Nem foi pra vala já, hein? Ainda, né? Tem games aqui? Eu achei o bagulho pra... Eu levei um pra vala, levei um pra vala aqui, mano. Ixi, olha a polícia aí. Eu já achei o negócio pra polícia. Eita, mano. A polícia, mano. A polícia. Tô comprando um monte de óleo pra arma. Tem que sair daqui. Cadê você? Cadê você? Cadê pra você aí? Tem que meter o pé, velho. Tem que meter o pé, mano. Rolou treta aqui demais. Muita treta. Barbuncinha. Tô me dando tiro lá debaixo, mano. Aí, me acertaram. Ai, me matou. Matou, matou meu cavalo, filha da mãe, velho. Ai. Ele matou meu amigo. Ah, não. Ah, não. Aí, mexeu com quem tava quieto, mano. Toma. Nossa. Falei que ele brincou com quem tava quieto, mano. Ai, o Tio Nay aí, ó. O Tio Nay tá mortinho da Silva, mano. Ah, é você? Aí, tô full de bala, TJ. Tô brotando. Tá full de bala? Esse cara... Acho que esse cara não vai querer aparecer aqui mais não, velho. Eu tô indo atrás dele, pelo menos. Vou levar a linha aí pra vocês. Se ele aparecer, ele vai tomar de novo, filha da mãe. E esse tiro? É você? É, só peguei um cara ali. Já tá vindo. Tá vindo? Peguei ele. Ele tá aqui comigo, atirando em mim. Nossa, atirou no meu cavalo. No meu cavalo, hein. É a polícia aqui, mano. Traz ele pra cá, TJ. A gente se afasta, não? Ele que tá se afastando. Não sou eu. Bem. Nossa, que ar, né, mano? A polícia. Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Pô, mano. Ninguém tem cura pro cavalo aí, não, mano. Aí, hein, Games. Boa, mano. Nossa! Nossa, mano! Tomou na lata, mano. Polícia não tem veio aqui também, não, mano. Xerife? Cadê? Tá, rapaz. Tô só escutando os pipoca aqui. Vou usar o cavalo dele pra ele, meu. Vou morrer. Aí, cavalo que não anda, hein. É fogo, hein. O cara lá, o cara lá, mano. O cara lá, ó. De cavalo é desvantagem, mano. Esse cara que fica de cavalo. Aqui, ele tá aqui, mano. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tomeu o cavalo, velho. Chegando outro aí, ó. Ah, não. É o outro, já. O cara lá, o cara lá, o cara lá, ó. Isso aqui, ó. Já pegamos, já pegamos aí, quem tá atrás da casa aí, ó. Convidar para o bando. Pegamos, pegamos, mano. Ô, meu Deus. Foi bom. Olha ele, olha ele, olha ele, ó. Toma! Toma! Convidar, do... Vai, bestão. Otário. Vai, doidoão. Não é o terror, mano. A gangue dos índios é o terror, mano. Corre, duas eras pra pegar o cavalo, então sim. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó. Nossa Senhora! Um pipoco só, mano. Olha que minha arma ruimzinha, hein, mano. Arruma um ruimzinho que a gente já começa com ela. Quem é esse Ghost? Não sei, pode matar. Ei, mano do céu, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Fica atento, mano, que ele vai atirar em nós, hein, de longe. Ele vai atirar em nós de longe, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, correndo lá, ó. Nossa! É só uma, Ted Snow. É só uma, viado. É só uma. É só uma. Me chamou de hack, viadinho. Olha lá, hack! Hack, hack! Exato, pegou o meu cavalo, viado. Me chamou de hack, mano. Fala no Enid, exato. Fala no Enid. Não é hack não, viado. Não é hack não. O negócio aqui é habilidations, mano. Habilidations. Segura a gangue dos índios aí. Segura a gangue dos índios aí, mano. Vambora, mano. Ai, caramba. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Atrás. Eu não tô vendo não. Ele tá de hack agora, mano. Eu não tô vendo ele. Vai, irmão. É assim que se faz, ô, palha. Me matou. Ah, valeu, bacalhau. Bacalhau, tua mãe, aquela pedida. Pegou o bacalho. Ihuuu. Pedida. Eu tô aqui comigo, TJ. Vem, cachorro. Só bora, só bora, só bora, só bora, só bora. Cadê o Ted Snow C? Tá aqui, mano. Tô aqui na cidade. Vambora, vambora. Nem sei quem é, mano. O cara vem atirando lá de baixo. Ei, o cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Toma, não. Toma, toma, toma. Ah, desgrava, como que esse cara? Esse cara matou com três tiros, velho. Três tiros e não morreu, que miserável. Vem, ô filhote de diarreia. Filhote de diarreia. Vem, arrombado, vem. Vamos xingar, seu palhado. Mateus. Vem, chama de diarreia. Uuuu. Filhote de diarreia. Anda, filho do Lula. Ele te ama disso? Filho do Lula. Olha o cara correndo ali, por que que não mira nele? Ah, cara, sou trouxa. Por que que não mira? Eita, mano, o cara atirando lá. Peguei tabaco, peguei tabaco. Vambora, vambora, vambora quem tá atirando lá, mano. Bora lá, Dux. Bora, bora, bora. Aqui, aqui, tá aqui, ó. Que isso, alguém subiu na minha... Sou eu, sou eu, cara. Vem, filhote de diarreia. Vem, filhote de diarreia. Ah, correu, correu, mano. Correu, correu. É claro. Ei, rapaz, o filhote de diarreia arrombou você, né? O que é que a gente fica pistola em game, né? Eu não sei falar um teclado, mano. Vambora, vambora. Ele já nasceu de novo, ó. Nasceu de novo, mano. Já nasceu de novo. Vambora, vambora cair a gangue do zídeo, mano. Bora, Skyline, meu tio. Vambora. Cadê? Eu não sei pra onde o cara tá. Ele tá aqui, ó. Tá tomando morte, tá tomando morte. Toma! Ih, uh, uh, uh. Ih, uh, uh. Vambora, fiel. Vambora, vambora. Só big game, só big game. Aqui, né? Só que pra cima agora, mano. Vai, 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 vai. Pegar esse trouxa. Não, ele na sala pra baixo. Esse trouxa vai ter que sair da sensação, senão ele morre. O InGames tá muito pistola. Olha lá, InGames. Olha lá, InGames. Olha lá, InGames. Cadê? Olha o ruim. Aqui, InGames. Aqui, InGames. Travou, travou o outro. Ah, Ted. Travou. Bora, um, 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 bora. Vai, Ted. Esse é o da sensação? Não, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui na minha frente. Tá doido. O cara tava bem aqui agora, me atirando, pô. Tá correndo aqui, ó. Ele tá correndo lá. Ah, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Nem escala aí, pô. Matei. Nossa senhora. Ah, filhote, que não era pra tu. Ô, Diarréia, vem pra cá, Diarréia. Só você e você, Diarréia. Põe o para chorar, não, viu? Não vai chorar, não. Vai embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo é onde? Cadê ele? Meu cavalo tá bugado, ele não tá querendo andar comigo, não. Cadê ele, cadê ele, mano? Cadê ele? Vai embaixo, lá embaixo. Meu cavalo tá cansado, mano. O meu não tá querendo andar comigo. Seu cavalo? Porque não é seu cavalo, você pegou o cavalo de outro. Não, ele é meu, ele tá marcado aqui no mapa. Ele tá com o nome em cima que eu coloquei. Sumiu, tá de novo. Cadê ele? Tá escondido. O cavalo tá na frente lá, o cavalo tá morto. Vou pegar ele no lar, sim, mano. Mas ele não tá nadando, não, né? Ah, é, atira, ah, mesmo. Ah, é esse piloto ruim da bexiga, é esse aqui, ó. Aí não, velho. Não é coisa de mim, não. Tô tentando laçar ele, mano. Acho que caiu. Meu cavalo morreu. Ah, é, aí, cara, matou o cavalo. Você matou meu cavalo. Eu tentei laçar ele, não deu não, mano. Eu tentei laçar ele, não deu não, mano. Ah, trouxão, noob. Matou três, vai ver só. Você tem que jogar em trio, né? Cozinha, você tá de conta. A culpa nem é minha que tu não tem amigo pra jogar. TJ, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, valeu. Eu gosto de diarreta. Eu vou pegar essa gíria pra mim, mano. Olha a cabeça ali, ó. É, eu sei. Vai chover, vai chover. É, eu tenho, eu tenho, se liga. Aqui, ó. Reanima meu cavalo aqui, alguém? Não tem como, é só você que reanima. Não, não, tem como reanimar, se você tiver o bagulhozinho. Mas meu cavalo foi pra vala já de novo, coitado. Eu não trouxe nem meu cavalo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri